Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal Na Mirra do Futebol, deixe seu like, seu comentário, para ajudar nós a crescer e continuar com os vídeos esportivos pelo Brasil. Debate esportivo do Seleção Esporte TV analisou o jogo do Flamengo contra o Boa Vista, a goleada, o pênalti perdido pelo Pedro, as vaias da torcida, a torcida que não soube esperar o desempenho e as comparações de Pedro e Gabigol pelo Flamengo. Vamos para o vídeo e antes, não se esqueça de deixar seu comentário. É isso, repito, para quem ligou a televisão agora, uma frase clássica do Nelson Rodrigues, no Maracanã, vaias até minuto de silêncio e mulher nua. Acho que nada mais atual, mas a gente continua se impactando com as vaias. Cara, torcedor de futebol é assim, mas Rodrigo... Só lembrando também que o Eric falou, o importante, o pênalti tinha acabado de ser perdido, ele tinha perdido um outro pênalti no jogo anterior, foi contra o... Volta Redonda. Volta Redonda. Aí bateu de novo. Aí bateu de novo e fez. E ele tem esse estilo de bater, que a gente até pode debater mais sobre isso, que é de chegar, o Gabigol também bate de um jeito parecido, né? Chega, dá quase um pulinho, quer esperar o goleiro para depois bater devagar. E quando esse cara perde esse pênalti, fica parecendo displicência, fica parecendo que o cara bateu de qualquer jeito, mas não é. É o estilo dele de bater. A gente pode, acho que, até debater esse estilo de penalidade. O Neymar também tem isso. Na minha opinião, acho que esses caras têm que mudar de um para o outro. Bater um assim, depois vim correndo e bater outro para o goleiro não ficar esperando. Porque tem muita gente batendo assim, o famoso pulinho, o Jorginho, que é brasileiro, joga na Itália, Bruno Fernandes, lá no Manchester United, tem vários. O Neymar bate devagarzinho, quando perde fica ridículo, né? Ele rola, o goleiro vai e segura. Mas os goleiros também estão estudando esses caras. Então, acho que eles têm que dar uma variada. Obrigado, Coutinho. Dar uma variada para o goleiro não ficar esperando. Antes de dar as boas-vindas ao Coutinho, o Flamengo perdeu três nos últimos quatro pênaltis. Vamos mostrar isso. Verdade, os jogadores brasileiros, na hora de bater o pênalti, é um deus nos acuda. Então, tem que começar a treinar, viu, a Copa do Mundo para a Croácia, o desespero do Brasil. Então, fica a dica. Para vocês. O Gabigol perdeu contra o Vasco. Foi essa cobrança. Olha isso. Chutou um pouco a grama, parece, ali, né? De novo, ele quer tirar, o goleiro não caiu na dele. Se o goleiro pula para o outro lado, entra leve do outro lado. O Pedro perdeu contra o Volta Redonda. Isso aí repetiu, né? Isso. O goleiro adiantou e aí mandou voltar. O Pedro perdeu contra o Boa Vista ontem. É, você vê que as três cobranças perdidas, o goleiro encaixa. Ele não precisa nem espalmar. É o que eu estou falando. Ele não faz nem muita força, né? É, porque é esse estilo. Acertou o canto. Esse estilo só sai gol se for goleiro para um lado, bola para o outro, que é o que eles tentam. Só que o goleiro já sabe que ele vai bater assim. Essa que é a minha questão. Acho que se eu estivesse ali trabalhando de alguma forma com esse jogador, ele já falava vem uma, do nada, vem correndo e bate no canto. Sabe quem varia isso, Ben? Boa tarde, primeiro. Érico Conrado. O Rafael Veiga. Rafael Veiga, se a gente pega ele até 2021, mais ou menos, ele batia muitos pênaltis assim. Que é, nada mais é do que você esperar o goleiro induzir um canto que ele vai cair. O cara vem bem devagar para a bola, tem que ter autoconfiança, tem que ter muita técnica, porque muitas vezes ele bate na bola sem olhar para a bola. E quando o goleiro faz a mínima menção, ele só rola do outro lado. É por isso que, em momentos como o do Flamengo, por exemplo, o Gabriel, ele já está precisando da resposta. O Pedro, não teve uma temporada do ano passado assim tão regular. São jogadores que precisam retomar o nível que já tiveram anteriormente. Eles vão ser um pouco mais ansiosos para executar esse tipo de batida, que você precisa estar tranquilo, precisa estar confiante, para esperar o goleiro tomar a decisão. O goleiro não tem obrigação de defender o pênalti. Ele está ali, se ele defender, maravilhoso. Se ele não defender, ninguém é culpado por isso. Então ele vai esperar até o último momento. Se ele pegar o pênalti do Gabigol, do Pedro, maravilhoso. Se ele não pegar, beleza, é mais um que os caras fizeram. Então acho que é muito por aí. E assim, quem frequenta estádio mesmo, sabe que essa vaia do Pedro não é uma vaia-vaia. É bom até a gente ter rodado por só um ambiente. Então acho que foi muito o que você falou. Deveu para ouvir direito. É uma varia-vaia que começa a vaiar e a gente sabe muito bem que isso mexe com o imaginário do torcedor, com o sentimento do torcedor. O Gabriel, queira ou não, é o ídolo dessa geração de torcedores do Flamengo. A gente pode debater N coisas sobre o Gabriel, mas se você conversa com qualquer rubro negro até 15 anos de idade, o maior ídolo que ele viu com a camisa do clube é o Gabriel Marmosa. Até mais, chutei um pouco para baixo para tentar cortar a era Adriano que foi em 2009. Então é natural que o jogador que seja titular no lugar dele, se ele errar o mínimo que for, ele vai ser cobrado mesmo. Isso acontece. Vamos ouvir de novo? Acho legal ouvir de novo, porque as vaia se misturam com aplausos. Cara, é som de estádio. Som de estádio de futebol. Eu garanto que se o Pedro faz o pênalti, não tinha nem a mistura. Você roda de novo. Eu não li ainda, mas certamente vai ter alguém na hashtag Seleção Esporte TV dizendo Ah, estão passando pano para a vaia. Insisto, não é isso. Estádio de futebol. Estádio de futebol é assim. E quando o Flamengo... O Flamengo não vai vender o Pedro para o mercado brasileiro. Esse assunto já está encerrado. Quando o Palmeiras sinalizou que pagaria 21 milhões de euros e o Flamengo falou Eu não quero nem conversar. Não vendo o Pedro para adversário aqui no Brasil. Nenhum clube europeu vai comprar o Pedro nesse momento, porque ele já foi, bateu, voltou. Talvez um clube árabe um dia queira comprar o Pedro. Mas o Flamengo quer ter o Pedro. Quer ter o Gabigol no seu elenco. O Flamengo acha interessante ter essa competição. O Tite já sinalizou que os dois não vão jogar juntos prioritariamente. O Flamengo quer ter essa situação. E essa situação é ruim, por acaso? Pô, queria eu ter um problema desse, hein? Eu não acho. Eu acho que os últimos anos, inclusive, provam que não foi ruim. Que quando o Gabigol não teve mal, o Pedro entrou e foi bem. Já jogaram, inclusive, juntos. Quando um machuca, tem um outro. Quando um ia para a seleção, tem o Pedro. Agora está aí. O Gabigol não vem bem. No momento está aí o Pedro fazendo um gol atrás do outro. Mesmo perdendo o Pedro. Essa torcida do Flamengo nunca está contente com os jogadores, com o plantel que tem. Se não está contente, manda para outro clube que vai aceitar, numa boa, que o Pedro joga muita bola. O pênalti acabou de meter três. Está sempre fazendo gols. Ano passado, como o Coutinho falou, não foi o grande ano do Pedro. Mas a artilheira do ano. Esteve entre os maiores artilheiros do Brasil na temporada. Então, isso para o Flamengo é positivo. Claro, se for bem gerido dentro do elenco. A competição não está só ali. Você tem Bruno Henrique e Cebolinha brigando por posição. É bem provável que Gerson e Nico Delacruz comecem a brigar por uma posição também. O Luiz Araújo nesse bolo, dependendo do esquema que o Tite adotar. Você tem o Davi Luiz, zagueiro de Copa do Mundo, no banco de reservas também. Enfim, a competição fica muito centrada no Pedro e o Gabigol, porque é o artilheiro, chama a atenção da mídia, da torcida e tal. Mas hoje você tem uma competição em alguns setores do Flamengo que gerariam comentário. Você tem o Bruno Henrique no banco, cara. Para o Cebolinha. Quem imaginou que o Bruno Henrique seria banco do Cebolinha no Flamengo um ano atrás? Ninguém. Vamos pensar nessas caixinhas? Então, na defesa, hoje você tem o Davi Luiz, concorrendo com os dois zagueiros. Os dois. Pode chegar o Leortiz aí, hein? Pode chegar o Leortiz, mas hoje você tem o Davi Luiz, como bem lembrou o Eric, zagueiro de Copa do Mundo. Na esquerda você tem o Vinha, jogador da Seleção Uruguaia, e o Ayrton Lucas, que mantém o sonho de Seleção Brasileira, já foi convocado. É um baita duelo também. Você já viu, né? Aí no meio campo, o Pulgar hoje não tem um duelo. Tem o Alan, que é um jogador de nove milhões de euros. O Alan. O Alan. Pô, perdão. O Alan, evidentemente. O Igor está aqui no super campeão Atlético Mineiro. E o Igor, nesses últimos dois jogos, ele levantou a mão e falou, eu estou aqui. 46 milhões de reais. É, mais um milhão de euros, é uma fortuna. Eu acho que a maior sombra que o Gerson tem é o De La Cruz. Mas o De La Cruz hoje é titular da direita, cuja sombra dele pode ser o Luiz Araújo. Mas ontem ele jogou na do Gerson, porque o Gerson está com uma infecção renal. Mas pode ser que o Tite avalie que o De La Cruz não vai render ali pela direita e seja uma ameaça para o Gerson. Você mesmo disse, na melhor atuação do ano. Exato. Não é nem que o De La Cruz não vai render ali, é que o Luiz Araújo esteja rendendo tão bem que ele prefira jogar com dois pontas. E que o encaixe possa ser melhor com o De La Cruz. Na esquerda, Cebolinha e Bruno Henrique. Quem não tem um substituto é o Arrascaeta. Seria muito difícil também. Mas ainda assim você pode compor com o De La Cruz, o Gerson. Pode ser o De La Cruz, que não seria uma ameaça, mas seria uma opção para um dia sem o Arrasca, o De La Cruz fazer a função dele que ele sabe fazer também. E aí Pedro e Gabigol. Pô, que time não quer ter uma concorrência dessa? Mas sabe o... Nenhum clube brasileiro tem um plantel desse igual o Flamengo. Bons jogadores. Se um se machuca, tem outro bom jogador para substituir. Está bem o Flamengo. Para mim, além da parte técnica desses duelos, dessa disputa do dia a dia, para mim é fundamental a presença do Tite para que essas disputas sejam saudáveis e honestas e que ele consiga controlar esse vestiário. Porque são caras enormes na história do Flamengo. Recentemente a gente está falando aí de um Gabriel que decidiu dois Libertadores. Sim. De um Bruno Henrique bicampeão de Libertadores também. Acabou de renovar o contrato por três anos. Perfeito. Tem a Rascaeta. Tem Gerson, que é um cara grande na história do clube também. Capitão do time. Então, assim, se você chegar no vestiário e olhar para o treinador, para falar uma linguagem de vestiário aqui, de cima para baixo, em algum momento essas disputas vão te trazer um problema. Mas esse não é o caso do Flamengo hoje. Os jogadores chegam no vestiário e olham um treinador que dirigiu a seleção brasileira em duas Copas do Mundo, sendo campeão ou não, acho que não dá para debater que ele fez bons trabalhos nos dois ciclos. Campeão do Mundo com o Corinthians, o último campeão do Mundo por clubes brasileiro. Campeão brasileiro, campeão de Libertadores. Dirigiu diversos jogadores grandes na história recente do futebol brasileiro. Então, acho que o cara vai pensar duas, três, quatro vezes antes de fazer um biquinho, antes de ter má vontade se não for escalado da forma que ele imagina que tem que ser. E o Tite tem por característica ser um pacificador, né? É. Então, por exemplo, como era esperado, a entrevista que o Gabigol deu foi o PodPaw Podcast, né? Sim. É óbvio que a Comissão Técnica julgou, vou usar o termo exato que eu ouvi, considerou desnecessária na visão da Comissão Técnica aquela entrevista citando a competição com o Pedro, a preferência do Tite. Cara, isso não teve nenhum reflexo no noticiário, né? Não vazou, desnecessário, ponto. Eu não sei como tratar internamente. Porque essa é uma marca do Tite. Você não vê nos trabalhos do Tite barracos, grandes cenas vazando. Eu, pelo menos, não tenho lembrança, assim, de algo do gênero. E até aqui, ó, se a gente for fazer uma comparação de Pedro e Gabigol na temporada, vai acontecendo aqui o cenário que a gente já previa. O Pedro gozando da preferência do Tite e o Gabigol tendo chance com menos minutos do que o Pedro pra fazer o dele. Foram sete jogos do Gabigol, seis do Pedro. Seis gols do Pedro, dois do Gabigol. Mas a média de minuto em campo é o que eu acho que fala mais do que o número de jogos, né? O Pedro ficou 74 minutos em campo, de média o Gabigol 44. O Pedro tem uma média de gol de um gol por jogo, uma média extraordinária. Finaliza mais que o Gabigol por jogo, 3,8 contra 2,3, e nenhum dos dois deu assistência. Acho que vai acontecendo o que mais ou menos se esperava, Eric, do Pedro ter mais tempo em campo que o Gabigol. É pela preferência do Tite, no momento, pelo Pedro em vez do Gabriel. Isso é assim, era natural. O Tite, quando chegou, o Pedro já vinha num momento melhor, né, no ano passado, do que o Gabriel. E aí ele acabou dando sequência à titularidade do Pedro, assim, quando todo mundo já imaginava que pudesse acontecer mesmo. Porque o Tite levou o Pedro pra Copa, não levou o Gabriel. E me pareceu muito claro que, pelo jeito que o Tite gosta de armar os seus times, o Pedro se encaixa mais. E aí, esse ano, começou o ano com o Pedro com essa preferência, assim. E acho que, assim, tem uma disputa ali, mas, assim, o Gabriel vai ter que fazer muito mesmo pra ganhar essa posição do Pedro. Assim, hoje, me parece o Pedro, assim, em alguns passos confortáveis, assim, na frente do Gabriel nessa disputa, assim. Agora, tem data FIFA, a gente sabe que o Dorival gosta muito do Pedro também. Bem analisado pelo Eric Farias, que Pedro tá numa melhor fase do que o Gabriel. E, com certeza, o Tite, que já tem experiência na seleção com o Pedro, vai preferir o Pedro, que é, eu, na minha opinião, é bem mais jogador que o Gabriel. Tem a Copa América no meio do ano, o Pedro pode ser convocado pra Copa América, o Gabriel teria uma sequência se o campeonato não for interrompido e tal. Enfim, então, tem muita coisa pra acontecer ainda. Eu acho que, assim, não dá pra gente se precipitar em nada. Tá tudo muito cedo ainda, né? O time titular do Flamengo, com os amistosos, fez oito jogos. É muito pouco. É muito pouco, né? Esses minutos aí, Isaac, só pra complementar, é uma fase que o Tite ainda tá poupando o time. Então, o Gabigol já foi titular em dois jogos. De volta redonda agora? Por exemplo, é, exatamente. E ficou bastante tempo. Então, na teoria, depois, quando começar a funilar os campeonatos mais importantes, ele vai ter menos minutos. Então, é muito cedo pra tudo. Concordo muito com o Eric. Que, inclusive, pra gente saber, Coutinho, se o pessoal tá aceitando o banco ou não. Tá bem no comecinho. Que se for chegar a Libertadores, um campeonato brasileiro, quando ficar na cara. Que, ó, banco e esse aqui é titular. E aí que a gente vai ver. Mas, de novo, eu acho que os anos aí estão mostrando que é bom pro Flamengo. Você imagina... Quem não aguentar um banco, é que... Você imagina o jogo de Libertadores? O Tite olha pro banco, ele tem no banco Davi Luiz, Ayrton Lucas, Gerson... Gabigol e Bruno Henrique. É bem provável. Cara, você olha cinco caras desses no banco, esse cara é muito grande, né? Pra você olhar pro banco e falar, caramba. Apesar de resolver um jogo, assim... E eu acho que o Eric citou uma questão da forma como o Tite gosta de montar os ataques, né? Os times deles. Que, desde ali... Me pego muito naquele amistoso Brasil-Inglaterra, antes da Copa de 2018. A partir dali, pra mim, vem a mudança no estilo que o Tite monta os ataques dele. Uma preferência por jogadores que mantenham as posições, né? Um modelo mais posicional. O Pedro se encaixa nisso muito melhor do que o Gabriel. Gabriel não é um centroavante que ele vai ficar fixo o tempo inteiro ali entre os dois zagueiros, encostando pra receber de costa, fazendo diagonalzinha curta entre os zagueiros, botando presença na área, não. Gabriel, ele precisa circular o campo. Pra você ter um jogador como esse, dentro desse contexto mais posicional de jogo, você precisa ter um meia que infiltre mais na área, ou um ponta que infiltre mais na área. O Arrascaeta não é esse jogador. Por mais que ele tenha uma boa chegada à área, o principal dele não é esse. Ele vai sempre se aproximar da bola. O Bruno Henrique até seria esse ponta, mas ele não é o titular hoje. É o Everton. O Luis Araújo não faz isso pelo outro lado. Então, talvez até o encaixe das outras peças que estão melhores e são titulares hoje, não privilegie que o Gabigol receba mais oportunidade como titular. Então, acho que o Pedro realmente sai muito na frente desse início de temporada também por isso. O Conrado e o Coutinho transitam melhor nessa parte tática do que eu, mas me parece, assim, o Gabriel funcionar muito mais num ataque de dupla que num ataque de três. Desde que ele chegou no Flamengo, ele sempre rendeu muito com o Bruno Henrique porque era uma dupla. Depois com o Pedro também, que era uma dupla. Então, ele nunca foi esse cara de jogar com... E o Pedro já é o contrário. O Pedro consegue transitar bem nesse ataque. No Santos, em outro momento da carreira dele, ele jogou aberto pela direita, Ricardo Oliveira e Marquinhos e Gabriel. Ele era bem mais jovemzinho. Outro momento da carreira. O Conrado levantou uma bandeira a alguns programas aqui no Seleção que a gente estava junto e eu estou junto com ele nessa. O Gabriel, ele faz parte de um tipo de atacante brasileiro que a gente tinha muito aqui nos anos 90 e início dos anos 2000. Quase todos os times jogavam com dupla de ataque. E é um atacante de mobilidade. O cara não é ponta e não é centroavante. Ele precisa circular o ataque o tempo inteiro, criar as movimentações, as combinações com o seu parceiro de ataque. É nesse contexto que o Gabriel cresce e jogou os melhores jogos dele na carreira. Bem analisado aí pelo Seleção Esporte TV, o jogo do Flamengo. E o duelo entre Gabigol e Pedro. Acredito que o Pedro vai superar essa fase dele de perder pênalti. E é um bom jogador. Vou pegar nessa frase, eu concordo com você, é cedo para saber se vão aceitar banco. A gente está em fevereiro ainda, né? Cedo para tudo. Cedo para saber quem é o titular. Claro, claro. Cedo para tudo. Mas digamos, o Gabigol não aceita o banco. Vai fazer o quê? Vai dar entrevista que não aceita o banco. Porque o máximo que ele pode fazer é assinar um pré-contrato no meio do ano, que vai sair no ano que vem. Porque o Flamengo não vai liberar o Gabigol. O que eu quis dizer, por exemplo, o Pedro teve uma época que chegou a fazer um biquinho, reclamar, dar uma entrevista aqui, falar um negócio. Mas é isso aí, amigo. Tem que aceitar, vai treinar, porque é o profissionalismo que exige hoje. E o Flamengo acho que está nessa. Concordo com o Tite, a comissão dele está ali. E eu acho que reforça isso, essa questão do futebol, o que precisa ser feito hoje. E é isso. Se não aceitar, vai ter que resolver essa vida. E o cara tem que estar pronto. É complicado. Um vai ficar no banco. Quem? Pedro ou Gabigol? Debate Esportivo analisou o jogo do Flamengo. O Pedro e o Gabigol. E vamos ver o desenrolar dos dias para saber quem vai ser o titular no Flamengo. Espero que gostem do vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário para ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo.